Cadê Recife? Simbora! Simbora! A terra vai tremer quando o galho passa Fazendo estremecer no chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca Chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Luta no frevo ao seu banco, não vou bregar Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rio de passa, chuva de sombrias O coco de céu, uma ciranda de lia O passo da ema, a cobra passar O frevo fermenta, o sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinha Ai que calor, ai que calor, ai que calor A terra vai tremer quando o galho passa Fazendo estremecer no chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca Chamando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Luta no frevo ao seu banco, não vou bregar Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rio de passa, chuva de sombrias O coco de céu, uma ciranda de lia O passo da ema, a cobra passar O frevo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de vassourinha Ai que calor, ai que calor, ai que calor Ai que calor, ai que calor, ai que calor Uma salva de palmas para a orquestra Sonhando toda a nação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Luta no frevo ao seu banco, não vou bregar Que é só aqui que tem, que é só aqui que há Rio de passa, chuva de sombrias O coco de céu, uma ciranda de lia O passo da ema, a cobra passar O frevo fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus, vai! Ai que calor, ai que calor, ai que calor 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 Ai que calor Ai que calor Ai que calor, ai que calor Ai que calor Ai que calor, ai que calor Ai que calor Ai que calor